Eu quero saber o seguinte, quem está totalmente comprometido com a mudança? Quem está comprometido com a tua mudança? Pra onde você tá indo? Fala assim, eu estou, escreve ali, porque tem uma vibração incrível. Escreve nos comentários, eu estou comprometido com a minha mudança. Aí algumas pessoas ficam assim, ó, aí eu me lembro disso. Olha, eu vou simular eu, tá? Primeiro eu vou repetir de novo, depois eu vou mostrar quem você é. Escreve aí nos comentários, eu estou comprometido com a minha mudança. Tá? Agora eu vou mostrar a Elayne. A Elayne querendo totalmente mudar a vida dela. Aí o treinador dizia, escreve aí quem está comprometido. E eu continuo aqui assim, ó. Ai, que besteira isso aí. Nossa, que coisa mais infantil. Nossa, que bobo, que básico. Por isso que eu fiquei quatro anos lá. Quatro anos apanhando. Apanhando. Boa parte dos quatro anos por ego. Ego é isso. Nossa, que ridículo. Meu Deus, que básico. E aí quando você for treinamento, que o treinador fala, vamos lá gente, vamos se divertir. Você fica lá, nossa, que ridículo, quero ir embora daqui, que ridículo, quero ir embora daqui. Esse é você. Esse é o fracassado. Por quê? Porque você não se desafia a ser melhor do que você é. Você não se desafia a pagar o preço da mudança. Passar por cima daquilo que você acha ridículo, que você acha básico, pra que seja determinante pra tua transformação. Aquela pessoa que tá lá se divertindo, eu nunca vou esquecer. Me lembro de uma formação em coaching que eu fiz. Me caiu uma ficha vendo uma cena. Era um cara que ele tava lá na frente e ele se divertia. Ele simplesmente dançava todo maluco lá na frente e eu lá atrás. Que ridículo. Meu Deus, acaba isso logo. Meu Deus, que babaquice isso. Primeiro dia. E aí as fichas começam a cair durante a formação. E as fichas começam a cair. Segundo dia. Nossa, meu Deus, que ridículo. Aquele cara. Eu morreria de vergonha de fazer o que ele tá fazendo. E lá estava a Elaine julgando. Meu Deus, acaba logo. Eu não vou dançar isso. Meu Deus, que ridículo. Eu deixo de treinamento. Eu deixo de treinamento. E eu? A fracassada. Aquela que não conseguia. Eu só conseguia até aqui. A parte daqui. Até aqui era a minha zona de conforto. Eu não conseguia dar esse passo a mais. Que é o preço que estamos dispostos a pagar. E aí naquele dia cai, 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 cai. Ficha, 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 ficha. E aí no terceiro dia. Eu passei a entender que esse cara. O palhaço. Era o cara mais próspero. Era a pessoa que mais teria capacidade. De prosperidade. De sucesso. Do que todas as outras 500 pessoas que estavam ali. Caiu a ficha pra vocês? Porque a pessoa que ela se desafia. Ela se diverte. Ela não tem vergonha do que os outros vão pensar dela. Ela tá no mundo dela. Eu sou isso mesmo. Ela vai, faz e acontece. Nada segura ela. O que nos segura? O que que nos segura? Por que que a gente tem esse comportamento? Porque estamos preocupados com o que os outros vão pensar. Enquanto eu podia me divertir, eu estava preocupada com o que os outros vão pensar de mim. Sendo que ninguém me conhecia ali. Olha que limitador. Esse limitador te enterra no chão. Só que você passa o dia inteiro. Eu sou próspera, sou próspera, sou próspera, sou próspera. Não vai mudar a tua vida. O que vai mudar é uma atitude. E aí foi muito legal que eu vou contar uma história. A partir desse dia eu passei a me divertir. Ah, dane-se o que os outros pensam de mim. Eu simplesmente me coloco no meu centro e faço aquilo que eu tenho vontade. E aí eu fui para um evento o ano passado. Propósito na Balável. Do Bruno e da Pathy. E eu fui com um amigo meu. O palestrante, o Marcelo. Marcelo Santiago. Que é meu mano, né? E lá, durante todo o propósito na Balável, que foi dois dias, eu me divertia. Eu simplesmente já tinha que dançar, eu dançava. Vai me divertida, vai risada. Ou seja, eu precisava desafiar os meus limites, as minhas vergonhas. Eu entendi que as pessoas que brilham, as pessoas que acontecem, as pessoas que têm sucesso são essas pessoas que dão esse passo a mais. O que me prende, o meu limitador, ele vai, ele faz aquele passo. E normalmente eu estaria super comportadinha e tal. Por que eu estou contando essa história? Porque eu nem sabia disso. Eu palestrei semana passada. Então, olha só que interessante. Neste evento do propósito na Balável, do Bruno Gimenez da Pathy, eu estava lá como fã. No ano passado. Maio do ano passado. Eu estava lá com o Marcelo. O Marcelo me convidou. E eu fui assistir o propósito na Balável. Eu nem sabia. O Bruno e a Patrícia nem me conheciam. E o Marcelo era VIP. E a gente foi jantar VIP. Com o Bruno e a Patrícia. E aí, logo depois, eu entrei para o Mastermind do Bruno. Nos encontramos em alguns eventos. Enfim, eu e a Jacca acabamos entrando para o MAP. Que é Mente de Alta Performance. Uma mentoria de especialistas do Bruno. E aí, o Bruno me convidou para palestrar para o propósito na Balável. Eu achei o máximo. Nossa, e aquele dia que eu estava lá no propósito na Balável, o Bruno fez uma técnica. E eu fechei o meu olho. E eu imaginei que um dia eu estarei naquele palco. E aí, agora, sábado passado, que eu palestrei no propósito na Balável. Quem estava ali já comenta ali nos comentários. A Pat me apresentou. Ela falou por que eu estava ali, né? E ela conta a história de que em maio do ano passado, isso foi uma surpresa para mim. Em maio do ano passado, eu estava na plateia, como fã, como participante. E que ela viu uma loira, uma mulher, se divertindo muito durante o treinamento. Então, ela falou para todo mundo que eu me destacava, enfim. Porque eu estava realmente muito feliz, me divertindo, dançando junto com o Marcelo. E eu nem sabia disso. Na hora que eu ouvi, falei, uau! Nem sabia! Tipo, que eles sabiam quem eu era. Ou que me viram lá no meio de tanta gente. E foi uma surpresa extremamente muito grande para mim. E aí, quando... Aí ela falou e tal, que foi muito legal, porque eu estava lá com o participante. Um ano depois, eu estava lá com o palestrante neste evento. E não somente isso que eu coloquei para vocês, mas quando eu comecei realmente a fazer isso, eu comecei a me divertir, eu entendi que essa era o... Essa era o... Não é zona de conforto, é aquele passo que você dá, que você dá o limite. Ah, meu limite aqui? Show! Então, eu quero ir até aqui. Eu vou um passo a mais do meu limite, porque quando eu me desafio, eu alcanço... Eu crio uma nova realidade. Eu alcanço o extraordinário, né? E aí, foi muito legal, porque no dia do propósito abalável, em maio do ano passado... Não, é propósito abalável, né? No ano passado, eu realmente co-criei, eu visualizei que um dia, eu estaria naquele palco. Eu tinha muita certeza que um dia, eu estaria com o Bruno e com a Patrícia. E hoje, não somente estamos, como a gente faz parte da mentoria do Bruno, né? Como nossos mentores, que é uma mentoria de marketing digital, de especialistas. Legal, que lindo, né? Então, isso é muito... Isso é bacana, por quê? Porque nesse dia, no terceiro dia, quando as minhas crenças foram desmascaradas, por que eu achava ridículo? Por que eu achava aquilo, né? Por quê? Porque era uma parte minha. Eu olhar praquilo era uma parte minha que não conseguia se soltar, que tinha que ser perfeita, que não podia fazer isso, porque isso é feio. O que você aprendeu? Não, porque você não pode fazer isso, porque isso aqui é errado, porque não é assim. Aí a mãe fala isso, o pai fala isso, e você molda. Você tem esse comportamento, mas ele não é teu. Alguém te ensinou a ser assim, porque é feio, porque é falta de educação, porque é ridículo, e a tua criança, ela quer se divertir. A tua criança interior, ela quer expressar quem ela é de verdade, mas ela foi reprimida. Ela foi totalmente oprimida. E aí você tem uma vida oprimida, você tem uma vida reprimida, porque você é um fantoche. Quem é você? Nada. Porque tudo aquilo que você sabe, aquilo que você enche a boca pra falar, aquilo que você julga, aquilo que você... a opinião que você tem sobre algo, não é tu. E você nunca prova a pensar. Não é tu, você aprendeu. Você comprou como verdade. Alguém te ensinou. Não é a tua opinião. Quer ver como é que é fácil? Fecha o olho e tira. Tira o que você pensa sobre relacionamento. Ah, é verdade, só que aprendi. Tira de você o que você aprendeu sobre dinheiro, é verdade, só que eu aprendi. Não é a minha opinião. O que você aprendeu sobre amor? O que você aprendeu sobre Deus? O que você aprendeu sobre religião? O que sobrou? Não sobrou nada. Você não é nada. Nada. Tudo aquilo que monta essa estrutura. Tudo aquilo que monta você. Tudo. É um quebra-cabeças. Ah, isso aqui aprendi aqui, isso aqui aqui, isso aqui minha mãe falou, meu pai falou. Pananã. Isso aqui eu acreditei, isso aqui nananã eu acreditei, acreditei, isso aqui eu julgo mesmo. Nananã. O que é que é você? Nada. Por quê? Porque nada é consciente. Nada é só centelha. Tudo aquilo que você aprendeu. Tudo aquilo que até hoje você está falando, julgando, mas não é o que você pensa. Não é realidade, é tudo ilusão. Porque em nenhum momento você questionou. Será que é isso que eu penso mesmo? Não, não é. Meu Deus, tem razão. E é isso que nós temos que fazer. Sabe o que se chama isso? Desaprender. Desconstruir. Toda jogada está em desconstruir. Desconstrói, esquece. Esquece tudo o que você aprendeu. Nossos pais são vítimas de outras vítimas. Nossos pais nos ensinaram tudo o que eles sabiam. E tudo o que eles sabiam era isso. Então eles deram aquilo que eles sabiam. Quando nos ensinaram sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre religião, sobre qualquer coisa, eles aprenderam isso. Mas e quem disse que isso era verdade? Só que nós estamos ainda acreditando nisso. E aí, com crenças, com dogmas, com paradigmas, com sabotadores. E a tua vida é um caos, porque em nenhum momento você se questionou. Mas será que eu acredito nisso? Ou me ensinaram isso? Pronto. Bingo. Bingo. Pronto, é isso. Desconstrói. Não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Coloca a cabeça no travesseiro e pergunta pra você. Ela falou isso. E te questiona. Pergunta. Pergunta. Pergunta pro universo, porque a resposta vem. É incrível. A resposta sempre vem. E aí, você começa a construir a tua própria consciência, a tua própria realidade. Não é o que a Elaine falou, o que o outro falou. Você tem uma consciência. Pela obviedade. É óbvio. É tão óbvio. E você desmascara isso tudo e você consegue entender quem sou eu aqui. E aí, você tem uma consciência.